Hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu vi esses dias, que foi divisor de águas na minha vida. Então eu quero que você preste muita atenção nessa história, porque se você colocar em prática o aprendizado dessa história, você vai ver uma nova história. E se você levar algum aprendizado dela, você se inscreve no canal e dá joinha neste vídeo. A história ensina pra você a agarrar oportunidades e criar sorte. Existia um homem sem sorte, mas tão sem sorte que ele vivia reclamando pra Deus. Oh Deus poderoso, onipotente, você deu capo legal pra todo mundo, casa legal, namorada legal. E pra mim o Senhor não deu nada, que injustiça é essa? E ele vivia reclamando todos os dias. Aí ele pegou e cansou de ficar reclamando todos os dias pra Deus e quis ser afrontoso. Ele falou assim, quer saber? Já que o Senhor não me responde, eu vou descobrir aonde o Senhor mora e vou conversar com o Senhor tete a tete pra saber o motivo da minha falta de sorte e o motivo dessa injustiça que o Senhor está fazendo comigo. Aí ele pensou assim, aonde que Deus mora? Ele só pode morar no fim do mundo. Mas aonde que fica o fim do mundo? Ah, já sei onde fica o fim do mundo. O fim do mundo só pode ficar aonde acaba todas as estradas e todos os caminhos do mundo. E lá é o fim do mundo. Eu já sei aonde o Senhor mora, agora eu vou atrás do Senhor pra saber o motivo da minha má sorte. Aí ele pegou, arrumou a mala dele, abriu a porta da casa e olhou para o céu e viu que estava o tempo ideal para caminhar. Então ele começou a sua jornada, caminhou, caminhou, caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Quando ele estava no caminho, ele pisou em algo macio. E ele ouviu, ai! Quando ele olhou para o chão, ele viu um lobo, mas tão magro, mas tão magro, que só tinha pele e osso. E o lobo falou assim pra ele. Ô moço, ô moço, você pode me ajudar? Olha sim, ô lobo, eu não posso te ajudar não. Eu sou uma pessoa tão azarada, mas tão azarada, que tudo que eu faço dá errado. Eu tô indo agora, lá no fim do mundo, conversar com Deus, o Criador, pra saber o motivo da minha falta de sorte. Quando o lobo escutou isso, ele falou assim, o quê? Você tá indo conversar com o Criador? Ô moço, por favor, deixa eu te contar o meu problema. Então, moço, sabe o que acontece? É que de uma hora pra outra, eu senti uma fraqueza tão grande, tão grande, que eu caí aqui no meio da estrada. Já que você vai conversar com o Criador, pergunta pra ele o motivo da minha fraqueza de eu estar aqui, eu não consegui mais andar. Pergunta pra ele, moço, por favor. Aí o moço respondeu, olha sim, ô lobo, eu posso até perguntar pro Criador o motivo da sua fraqueza, mas quando eu encontrar o Criador, eu vou estar com tanta sorte, mas tanta sorte, talvez eu não volte por este caminho. Eu vou voltar pelo caminho das pessoas felizes, bem-aventuradas, ricas, abonadas. E se caso eu voltar por este caminho, eu respondo a sua dúvida, tá bom? Tchau pra você e boa sorte. Sendo assim, aquele rapaz deu tchau para o lobo e continuou a sua jornada naquele caminho. E caminhou, caminhou, caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Quando de repente ele tropeçou na raiz de uma árvore, ele pensou em falar um palavrão, mas ele... Ele viu que aquela árvore estava doente, estava perdendo todas as suas folhas. Ele olhou e a árvore falou assim para ele, moço, moço, será que você pode me ajudar? Olha, dona árvore, eu não posso te ajudar. Eu sou uma pessoa azarada, tão sem sorte, mas tão sem sorte, tudo que eu faço dá errado. Eu estou indo lá no fim do mundo conversar com o criador para saber qual é o motivo da minha falta de sorte e a injustiça que ele estava fazendo comigo. Aí a árvore respondeu, moço, você está indo conversar com o criador? Então, deixa eu te contar o meu problema. É que de uma hora para outra, eu estou sentindo um calor que está subindo pelas minhas raízes, pelo tronco afora e está fazendo eu perder todas as minhas folhas. Então, moço, quando você conversar com o criador, pergunta para ele qual é o motivo desse calor que eu estou sentindo no meu tronco e está fazendo eu morrer aos poucos. Olha, dona árvore, eu posso até perguntar, mas quando eu encontrar o criador, eu não vou voltar por esse caminho, não. Eu vou estar tão com sorte, mas tão com sorte, que eu vou voltar pelo caminho dos bem-aventurados, das pessoas ricas, das pessoas felizes. Nem por aqui eu vou passar, mas se caso eu passar por aqui, eu respondo a sua dúvida, tá bom? Tchau e boa sorte. Aí, aquele rapaz deu tchau e boa sorte para a dona árvore e continuou o seu caminho. E caminhou, caminhou, caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Quando, de repente, ele vê um campo cheio de flores e vê também uma casinha pequenininha, lá distante, branquinha. Aí, conforme ele foi aproximando, ele viu que tinha uma moça varrendo o quintal. Aí, ele pegou e ficou... Nossa, eu nunca tinha visto uma moça tão linda como essa. Aí, quando aquela moça percebeu que aquele rapaz estava olhando para ela, ela estava varrendo o quintal, olhou para ele e, tipo, ela nunca tinha visto um rapaz na vida dela. Ela olhou para ele e ficou sem jeito. Aí, ela, por educação, chamou ele para entrar na casa dela. Com muita insistência, ele entrou, aí ela pegou e fez um suco para ele. Aí, ele pensou, aí eu vou perguntar para ela do que é feito esse suco, tá muito gostoso. Quando ele ia perguntar para a moça do que era feito o suco, a moça que estava de costas começou a falar do que era feito o suco. Então, o suco é feito assim, assim e dessa fruta aqui. Isso. Aí, ele pegou e ficou espantado, né? Nossa, que moça interessante. Ela é atenciosa, né? Ela responde antes da gente perguntar as coisas. Bem que eu podia namorar ela. Não, mas agora eu não posso. Eu tenho que conversar lá com o criador. O suco está ótimo, mas eu tenho que ir agora. Eu estou indo lá no final do mundo conversar com o criador para saber o motivo da minha falta de sorte, a injustiça que ele estava fazendo comigo por não me dar sorte, você acredita? Eu estou indo lá. Olha, estou atrasado, tá bom? Você disse que vai conversar com o criador? Então, deixa eu te contar o meu problema. O que acontece, moça, é que eu estou aqui, olha, faz tanto tempo. Eu vivo sozinha aqui nessa casa. Às vezes dá uma angústia no peito, né? Eu tenho vontade de chorar. Eu lavo, passo aqui tudo sozinha. Você pode perguntar para o criador o motivo dessa tristeza que corrói dentro de mim? Você pode perguntar, moço. Se eu lembrar de perguntar, eu posso até perguntar para o criador o motivo da sua tristeza. Mas quando eu encontrar o criador, eu vou ser uma pessoa tão com sorte, mas tão com sorte que eu vou voltar por outro caminho. Eu nem vou voltar por esse caminho. Eu vou voltar no caminho das pessoas felizes, bem-aventuradas, das pessoas que têm dinheiro, são felizes. E se caso eu passar por aqui, eu respondo a sua dúvida, tá bom? Tchau e boa sorte. Aí aquele rapaz deu tchau e boa sorte para aquela moça e continuou a caminhar, caminhar, caminhar. E quando um dia ele chegou no final de todas as estradas, de todos os caminhos, segundo essa história, o final de todas as estradas, de todos os caminhos, lá era o fim do mundo, onde morava o criador. Aí o rapaz foi se ajoelhando para orar quando de repente ele ouve uma voz. O que queres, meu filho? Se ele está me chamando de filho, é porque é o meu pai, então é o criador. Desculpa primeiramente estar aqui interrompendo, né? Eu sei que o senhor é muito ocupado, mas eu vim aqui tirar uma dúvida com o senhor. Eu andei aqui esse caminho todo para saber a minha falta de sorte. Porque o senhor deu sorte para todo mundo e não deu sorte para mim, né? Todo mundo tem uma casa boa, tem um carro bom, tem uma família legal e eu não tenho nada. O que foi a injustiça que o senhor fez comigo? Aí veio a resposta. Você acha mesmo que eu dou sorte para alguém, filho? Sinto informar, mas eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou são oportunidades. Aí as pessoas pegam essas oportunidades e transformam em boa sorte ou em má sorte. Olha, volta pelo caminho e perceba quantas oportunidades que você teve hoje e não aproveitou elas para fazer delas boa ou má sorte. Então você está querendo dizer que se eu voltar pelo caminho, eu vou encontrar uma oportunidade que eu vou fazer dela virar boa sorte. Ai gente, que bobagem. Eu perdi todo esse tempo da minha vida vindo aqui. Era uma coisa tão simples dessa. Então tchau, fica com Deus. É, quer dizer, fica com o senhor mesmo que eu estou voltando pelo meu caminho para encontrar a minha sorte, tá bom? O rapaz ia saindo do fim do mundo quando ele ouviu a voz do criador de novo. Rapaz, rapaz, volta aqui. Oi, criador. Quer falar comigo? Com tanta vontade, mas tão desatento ainda. Você não está esquecendo de perguntar nada não? Perguntar? Ah, sim, sim. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que fazer três perguntas para o senhor. Mas são três questões assim que não tem muita importância. É sobre um lobo, é sobre uma árvore e sobre uma moça. Aí ele pegou, ele fez as três perguntas para Deus e Deus respondeu. E ele continuou o seu caminho de volta. Ele estava com tanta pressa, mas com tanta pressa para encontrar a sua sorte no caminho que ele nem olhava para o lado. Ele caminhou, caminhou, caminhou. Caminhou um dia, caminhou um mês, caminhou um ano, um mês e um dia. Quando ele estava passando naquele jardim, né, que tinha uma casinha branca pequena. Ele nem quis olhar para o lado. Quando de repente ele ouve uma voz que era daquela moça lá da casinha branca. Só que dessa vez ela estava debruçada na janela chorando. Ô moço, ô moço, você lembra de mim? Aí ele pegou, olhou para o lado e viu que era aquela moça bonita. Oi, tudo bom? É que eu estou com pressa agora. O criador falou que a minha sorte está no caminho. Eu estou em encontrar ela, né? Não posso perder tempo aqui, né? Ô moço, você lembrou de perguntar para o criador o motivo da minha tristeza que estava correndo? Perguntei, moça. Ele me falou que o motivo da sua solidão é porque você anda muito sozinha, você não tem ninguém para conversar e ninguém é feliz sozinho, não é mesmo? Aí ele falou para mim que um dia vai passar um rapaz aqui, um moço, aí ele vai se apaixonar por você. Aí você vai chamar ele para entrar e vai oferecer para ele um suco. Aí quando ele estiver tomando esse suco, você vai falar do que é feito esse suco para ele. Aí ele vai te pedir em namoro e vai também casar com você e vai ter dois filhos. E vocês dois vão casar e a sua casa vai ser a casa mais rica da região. Aí a moça, ouvindo aquilo, falou assim, o criador falou isso, que vai passar um rapaz aqui e vai tomar suco. Ô moço, tu não quer entrar aqui em casa para tomar suco, não? Só que me faltava agora, né moça? Eu tomar suco, eu estou muito ocupado, estou muito com pressa. O criador falou que a minha sorte estaria aqui no caminho e eu não posso para agora, moço. Eu tenho tanta coisa para fazer. A última coisa na vida que eu estou pensando é tomar um suco. Então, ó, tchau, fique com Deus. Quando aquele rapaz, né, que passar aqui, você chama ele para entrar, porque ele vai namorar com você e vai casar. É um rapaz de sorte, hein? Olha, tchau e boa sorte, tá bom? Aí ele pegou, deu tchau e boa sorte para aquela moça e continuou o seu caminho. Caminhou, caminhou, caminhou. Caminhou um dia, caminhou uma semana, um mês, um ano, um mês, um dia, quando ele tropeçou na raiz de uma árvore. Ele pensou em falar um palavrão quando ele viu aquela árvore tão grande caindo a sua última folha. Mas ele estava com pressa, ele continuou a andar. Moço, moço, você perguntou para o criador o motivo dessa queimação que está dentro do meu tronco, fazendo eu perder as folhas? Então, dona árvore, perguntei assim, o motivo da senhora estar perdendo as suas folhas? É porque quando você era pequenininha, veio um homem, colocou uma caixa de tesouro bem na sua raiz. Aí, conforme foi crescendo a sua árvore, foi sufocando essa caixa de tesouro que está dentro de você. Para você ficar melhor, é só arrancar essa caixa de tesouro e a senhora vai ficar boa, tá bom? Eu tenho que ir agora porque o criador falou que a minha sorte estava no caminho. Então, eu tenho que andar, estou com pressa, tá bom? Moço, moço, volta aqui. Tem como você cavar e tirar essa caixa de dentro de mim? Você pode ficar com ouro porque eu sou uma árvore. Eu não preciso de tesouro nenhum. Só o que me faltava agora, né? Eu cavar para tirar uma caixa de dentro da senhora. A gente dá a mão para a pessoa, a pessoa quer o pé. Eu estou indo encontrar a minha sorte, que é mais importante do que a sua caixa, tá bom? Tchau e boa sorte. Aí, o homem deu tchau e boa sorte para a árvore. E ele continuou o seu caminho. Caminhou um ano, caminhou um dia, caminhou um mês, um mês e um dia. Quando, de repente, ele pisou em alguma coisa e escutou. Sai de cima, poque! Não falou isso. Ai! Quando ele olhou para o chão, ele viu uma carcaça de lobo. Porque aquele lobo estava tão fraquinho, mas tão fraquinho, que nem pele mais ele tinha direito. Aqueles olhos do lobo estavam, tipo, saindo para fora de tão magreza que estavam. Os dentes do lobo estavam tudo caindo. Moço, moço, me ajuda aqui. Você perguntou para o Criador o motivo da minha fraqueza? Olha, Senhor Lobo, eu até perguntei para o Criador o motivo da sua fraqueza. E, para ser sincero com você, das três perguntas que eu fiz para ele, a sua é a mais chata de responder. Ele falou assim que o motivo da sua fraqueza é porque você não tem comido nada faz muito tempo. Então, se você continuar assim sem comer, você vai morrer. O Criador falou, se eu não comer, eu vou morrer? Sim! Se você não comer, você vai morrer. Como você está muito fraco, muito frágil, só se uma pessoa estúpida passar por aqui ou a caça entrar dentro da sua boca para você conseguir sobreviver. Porque fora isso, você vai morrer mesmo. Aí o lobo olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para o rapaz. Aí o lobo viu uma oportunidade. Já que eu vou morrer mesmo, tem como o Senhor me dar um abraço de despedida? Eu te dar um abraço, lobo? Eu não posso te dar um abraço agora. O Criador falou que a minha sorte estava no caminho, então eu não posso parar por nada. Eu estou indo atrás da minha sorte. Por favor, moço. É o último abraço que eu vou receber. Aí, ao contrário dos outros três personagens, esse lobo foi muito insistente. Por favor, eu quero o último abraço. Ah, tá bom. Eu vou te dar um abraço. Nossa, que lobo chato, hein? Aí, conforme o moço ia se aproximando do lobo, aqueles olhos do lobo ia brilhando, brilhando. Conforme ele ia se aproximando, como se fosse, ele ia devorar com os olhos aquela caça. Foi se aproximando do lobo, ele foi se aproximando, aqueles olhos iam se arregalando, ia escorrendo uma baba. O final dessa história você já sabe, né? Segundo a pessoa que contou essa história para mim, nem toda a história termina com um final feliz. Ele me falou assim, que nós não podemos mudar o nosso começo, mas a gente pode mudar o nosso final. Então, foi um golpe de sorte que aquele lobo faminto devorou aquele homem tão sem sorte. O que essa história nos relata? Que muitas vezes, Deus coloca oportunidades para a gente na nossa vida e a gente tem que agarrar na primeira oportunidade que a gente tem. Ah, não. Depois eu faço isso. Muitas das vezes, aquelas chances, aquelas oportunidades são únicas. Então, a gente tem que agarrar com todas as forças para tornar aquelas oportunidades em boas sortes para a gente ser bem-aventurados aqui na Terra. Então, não seja igual esse rapaz que ele teve oportunidades pelo carinho dele e ele preferiu deixar para depois. E o depois dele foi a morte. Se você assistiu essa história até aqui, eu quero que você comente a seguinte frase. Aproveite as oportunidades. As pessoas que comentaram aqui embaixo, aproveite as oportunidades, eu vou mandar um recadinho bem carinhoso para essa pessoa. Só essas pessoas que comentaram isso que eu vou mandar um recadinho bem bonito. Não se esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, que é muito importante também. E ativar o sino, né, gente? Para você receber todas as notificações que tem aqui neste canal. Agora, eu vou mandar beijos e abraços para você que comentou no vídeo passado. Então, se você quer ganhar beijos e abraços no próximo vídeo, você comenta aqui embaixo que a gente vai te dar um abraço. Beijo. Eu quero mandar um beijo para... Então é isso, gente. E aí